Olha de você vencer a passarela do seu... Ah, o ciriguinho do Balacobar que tá começando essa semana. Você tem que aproveitar pra comprar o seu computador, que a FIIs vai pagar em 4 vezes, 5 vezes, uma super máquina, hein? Super máquina, né? Super máquina. Você já dançou uma pirrão, um condomínio, essas coisas, né? Não? Não, ainda não? Ainda não. Agora, se você não comprar, se não comprar... Vai dançar. Vai dançar, né? Então tá bom. Então não dance, compre e fique tranquilo aqui, ó. Olha, oportunidade única, hein? AMD K62450 com 32 de memória, HD de 10 e monitor de 14. Quanto? 1.50 e 4.50 centímetros. 1.50, gente, porra, em 4 vezes. Mais um. O PENTI 1.3800 com 64 de memória, HD de 10 e monitor de 15. 1.658, também 4 vezes. 1.658. Em? 4 vezes, 6 juros. 4 vezes, 6 juros. Pode financiar também, tá? Pode financiar e até quantas vezes? Uma mais 24. Você tem a vontade. Pode ser com entrada, sem entrada, o local de 4. Fique tranquilo. Mais um. O PENTI 1.3700 com 64 de memória, HD de 10 e monitor de 15. 1.545, também 4 vezes. 4 vezes, 6 juros. É promoção de carnaval. Promoção pra você bailar, pra você brincar. Ah, detalhe importante. Não adianta. Não tem pronta entrega. Agora, por que não tem pronta entrega, Doutor? Porque eles estão vendendo muito. Porque eles não adiantam. Não adianta prometer uma coisa que não vai se cumprir. Então, não tem. Com certeza. Vai esperar um pouquinho, mas vai encontrar o seu computador do jeito que você quiser mais. Super mais. Você recebe o manual de instruções da Advance ABC. E aqui no final, te mostrar... Isso que já está especificado. Dois anos de garantia na CPU e três no monitor, né? Fique tranquilo, fique tranquilo. E danse à vontade no carnaval. Você tem a Advance ABC aqui na Lucas Nogueira H6? 809, 15 em bernardo, telefone 41223344. E tem a loja nova de tutia. Telefone 46143031. A lala, oh, 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 oh. Bara, bata, Advance ABC.